Oi gente, tudo bem? Vambora a mais uma receitinha? Então vamos lá. Vou colocar aqui dentro do liquidificador duas caixinhas de creme de leite. Uma caixinha de leite condensado. Uma xícara de leite. E uma gelatina sem sabor, tá gente? Aí vocês fazem do modo da instrução, tá? Agora eu vou levar isso aqui tudo para bater. Daqui a pouquinho é pronto. Pronto gente, aqui eu tenho uma forminha, eu fiz uma calda. Essa forminha aqui ela é de plástico, tá? Aí eu deixei a calda esfriar um pouquinho, aí eu coloquei. Mas ela ainda tá um pouquinho mole. Não coloca quente não, senão vai queimar a sua forminha. Se você for fazendo a de plástico, mas pode fazer numa normal, tá? Aí eu já bati aqui todos os ingredientes. Vou levar para a geladeira, gente. E deixar ficar bem firme, umas quatro horas na geladeira, tá bom? Quando tiver pronto, aí eu volto e mostro para vocês. Até daqui a pouco. Beijo. Tá aí, gente. Nossa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. ver seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço para todo mundo, com Deus. Vou pegar aqui um pouco de caldo aqui para vocês verem. Ó. Até a próxima. Beijo, gente. Beijo, gente.